A Paz de Jesus e o Amor de Maria Oscar Nufo Romero, conhecido como Santo Oscar Romero, foi um sacerdote católico salvadorenho, quarto acerbispo metropolitano de São Salvador, no país de El Salvador. Romero nasceu em Ciudad Bairros, um povoado onde se produzia café do departamento de São Miguel, a 56 quilômetros de São Salvador. No dia 15 de agosto de 1917, numa família de origem wild. Em 1931, ingressou no Seminário Menor de São Miguel, onde ficou conhecido como o Menino da Flauta, com sua habilidade em utilizar uma flauta de bambu que herdou de seu pai. Em 1937, ingressou no Seminário Maior San José de La Montana, em São Salvador. E sete meses depois, viajou para estudar teologia em Roma, onde presenciou as calamidades da Segunda Guerra Mundial. Em 4 de abril de 1942, foi ordenado padre. Em 21 de junho de 1970, foi nomeado Bispo Auxiliar de São Salvador. E em 15 de outubro de 1974, Bispo de Santiago de Maria, no departamento de Usulatã. Em fevereiro de 1977, foi nomeado arcebispo de São Salvador. Escolhido como arcebispo por seu aparente conservadorismo. Em março de 1977, ocorreu o assassinato de seu amigo, o padre Rutílio Grande, junto com dois camponeses. Esse incidente transformou Romero, que passou a denunciar as injustiças sociais por meio de uma rádio católica. Por isso, chegou a ser conhecido como a voz dos sem-voz. Por ter aderido aos ideais da não-violência, chegou a ser comparado ao Mahatma Gandhi e a Martin Luther King. Oscar Romero denunciava em suas homilias dominicais as numerosas violações de direitos humanos em Aero Salvador e manifestou publicamente sua solidariedade com as vítimas da violência política, no contexto da guerra civil de Aero Salvador. Dentro da igreja católica, defendia a opção preferencial pelos pobres. Romero pregou que a mais profunda revolução social é a reforma séria, sobrenatural e interior de um cristão. Enfatizou também, a libertação de Cristo e da sua igreja não é reduzida à dimensão de um puro projeto temporal. Não reduz os seus objetivos a uma perspectiva antropocêntrica, a um bem-estar material ou apenas a iniciativas de uma ordem política ou social, econômica ou cultural. Muito menos pode ser uma libertação que apoia ou é apoiada pela violência. Na homilia de 11 de novembro de 77, Dom Romero afirmou, A missão da igreja é identificar-se com os pobres. Assim, a igreja encontra sua salvação. Na véspera de sua morte, fez um pronunciamento contundente a respeito da repressão em seu país. Em nome de Deus e desse povo sofredor, cujos lamentos sobem ao céu todos os dias, peço-lhes, suplico-lhes, ordeno-lhes, cessem a repressão. Oscar Romero foi assassinado enquanto celebrava a missa em 24 de março de 1980 por um atirador de elite do exército salvadoreno, treinado na Escola das Américas. Sua morte provocou uma onda de protesto em todo o mundo e pressões internacionais por reformas em El Salvador. Em 1992, uma investigação conduzida pela ONU concluiu que o autor intelectual do assassinato foi o político de direita e ex-oficial do exército, Roberto da Bunção. Em 1997, Romero foi declarado servo de Deus pelo Papa João Paulo II. Em fevereiro de 2015, o Papa Francisco aprovou o decreto de beatificação do arcebispo salvadoreno, reconhecendo-o como mártir. A solenidade de beatificação foi realizada no dia 23 de maio de 2015 e presidida pelo cardeal Ângelo Amato, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas estiveram presentes na cerimônia. Durante a cerimônia, Amato afirmou que a memória de Romero ainda estaria viva, dando conforto aos pobres e marginalizados. E que Romero foi a luz do mundo e o sal da terra, pois seus perseguidores desapareceram e foram esquecidos. Mas Romero continuaria a lançar luz sobre os pobres e marginalizados. O Papa Francisco enviou uma mensagem pessoal, lida no início da cerimônia, na qual afirmou que, em tempos de coexistência difícil, Romero soube como guiar, defender e proteger o seu rebanho. Damos graças a Deus porque concedeu ao bispo Marte a capacidade de ver e ouvir o sofrimento do seu povo. Quando se entende bem e se assume até as últimas consequências, a fé em Jesus Cristo cria comunidades artífices de paz e solidariedade. Romero foi canonizado pelo Papa Francisco em 14 de outubro de 2018. A Igreja Luterana também participou da cerimônia, com a presença do bispo Salvadoranho Medardo Gomes. Oscar Romero é o primeiro salvadoranho a ser elevado aos altares, o primeiro a ser bispo martirizado da América, o primeiro a ser declarado mártir depois do Conselho Vaticano II e o primeiro santo nativo da América Central. Santo Oscar Romero, rogai por nós e em especial pelos pobres e marginalizados. Não esquece de evangelizar junto comigo, envia esse vídeo para as pessoas que você ama, que você deseja evangelizar. Quem está no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho, me ajude, manda para os teus grupos de WhatsApp, deixa lá comentários. É importante para o YouTube entender que é um material relevante. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E até sábado, se papai de céu nos permitir.